Opa, navegando no submundo da Play Store, a gente se depara com diversos aplicativos estranhos, muitos deles até que tem uma boa avaliação, já outros possuem bastante avaliações negativas. Bom, já tá virando praticamente uma série aqui no canal, testando aplicativos da Play Store, é um conteúdo que eu gosto de fazer. E mano, sempre que eu crio um conteúdo desse tipo, eu não estou te incentivando a usar alguma coisa ilegal no Free Fire. Eu sempre tento ressaltar para vocês, a não usar hack, nem cheat, ou algum tipo de trapaça que seja. Eu diria que o propósito deste conteúdo, é expor esses tipos de APK, que na maioria das vezes, são aplicativos que não funcionam, apenas são enganosos relacionados ao título. Enfim, agora vamos para o vídeo, é nóis. Então, eu estava aqui tendo alguns pensamentos pensantes, e resolvi baixar esse suposto hack, né, pelo PC, cara. A qualidade da gravação do PC vai estar um pouco ruinzinha, né, mas ó, eu acho que dá para vocês enxergar um pouco, não é mesmo? Mano, esse daqui ó, é o aplicativo, tá, esse FF, sei lá o que, H4X, e eu já estou instalando ele aqui no Bluestakes. Eu não vou nem perder muito tempo, já vou iniciar ele aqui rapidinho. Essa daqui é a interface do garoto, né, do aplicativo, mas ó, como vocês podem ver, tem umas opções aqui de FF, H4X, sei lá o que, mano. Eu vou clicar na opção mais óbvia para mim, que é a FF, H4X. Então ó, eu vou dar um clique em cima dessa opção, e do nada apareceu essa caveira aqui, mano. Que isso, que isso, que, uxi! Mano, quando você dá um clique com o botão direito do mouse e aparecem essas opções aqui, mano, vou ativar tudo aqui, tá ligado? Vamos ver o que é isso aqui, rapaziada, ó. Sei lá o que, andar na água, mano. Aí não, pô, andar na água já complica um pouco, né? Bom, eu coloquei esse tal hack no meu mobile. E olha só como tá minha sense, cara, ó. Só tá dando uma pinada, olha isso. Ah, agora deu dois capas, mas, mano, minha sense tá tremendo muito. Eu não sei se isso é hack, ou é hack pra piorar a sua jogabilidade, tá ligado? Tipo, olha isso, cara. E obviamente que eu não estou na minha conta principal, tá, rapaziada? Estou usando uma conta secundária aqui, porque se eu levar ban, mano, eu já levo nessa, mano. Olha só, eu entrei aqui numa ranqueada, tô do versus solo, hein? É uma coisa que eu percebi, parece que o meu FPS tá caindo bastante. Eu não sei se é por causa desse negócio de aplicativo aí, mas, sei lá, mano. O FPS foi lá pra 30, tá ligado? Era 60, agora tá em 30. Vamos tentar encontrar algumas vítimas pra gente tentar matar, né? Vamos tentar do jeito que a minha sensibilidade tá, mano. Eu acho meio difícil, né? Mas tudo bem, cara. Se eu não me engano, ali pra esquerda eu escutei algum barulho de tiro. Ah, tem gente por ali mesmo lá, vem de bocão. Nossa, nossa, pinei muito, cê é louco. Aí, pinei de novo. Agora deu um capa, meu amigo, a minha sense não tá normal. Eu sei quando ela tá boa. Já vou finalizar esse clá de arraio. Eita, tem nas costas. Calma, calma, respira. Ah, assim de bocão também é fácil, né? Eita, muito peito, mano. Ele vai morrer. Aí, carinha, essa habilidade, rapaziada. Ó, o celular tá muito lagado, velho. Não sei se vocês vão perceber. Esse aplicativo aqui eu acho que é hack de nerfar a sua jogabilidade. Só pode, não é possível isso. Se lá em Clock Tower o bagulho tava travando aqui na pack, o celular tá chorando, tá ligado? O bagulho tá em 10 FPS. Eu não sei se vai ser notório na sua visão, mas pra mim tá travando muito isso aqui. Mais suave, né? Pra quem já jogou em um J2 Prime, isso aqui é balela, filho. Eu vou tentar procurar alguma vítima. Mesmo assim, eu vou tentar matar, rapaziada. Não importa se travar, eu vou tentar dar capa. Ó, tem alguém fazendo troca-troca por aqui, hein? Já estou vendo o barulho de trocação. Ó, um zé da manga. Já deu um peito, toma esse peito aí. Vem cá, bota o gelo. Relaxa. Ó, vou deitar esse pelo menos. Caramba, mano, vai salvar minha kill. Nossa, pinuma. Meu Deus, que lag foi esse? Meu amigo. Calma aí. Ai, ai. Ah, rapaziada. Dá não, cara. Esse hack fez eu perder toda a minha sensibilidade. Tá, vamos lá, né? Vamos tentar mais uma vez. Vocês estão em uma partida diferente dessa vez agora, rapaziada? Eu vou tentar procurar algumas vítimas por aqui por baixo. Será que tem, mano? Os caras hoje em dia não estão roxando. Ah, tem sim. Calma aí. Aqui, ó. Eita. Calma aí. Nossa senhora. Ai. Nem eu sei o que está acontecendo. Meu Deus do céu, que sensibilidade é essa? Nossa senhora. Não, desisto, rapaziada. Desisto. Meu Deus, cara. Não acerta um capa. Não é possível isso. Só um ali atrás. Pera aí. Analógico vai, né? Ah, tá. Pelo menos no analógico eu dei um capa, né? Meu Deus, senão eu desisti da vida. Meu amigo, que sensibilidade é a peste. Não tem como. Novamente aqui de M500 para ver se ela dá uma melhorada. Porque, mano, não é possível isso, cara. Errei 10 tira em seguida. Olha, tá vindo aqui de bocão? Tem um peito já. Já não começou legal. Outro peito. Já não tá legal, rapaziada. Calma, tem outro aqui dentro. Ai. Eita, mano. Essa barra aqui foi sem querer. Eu tenho que assumir. Foi sem querer essa daqui. Já tem um calabreso aqui nas costas. Nossa, apnei demais. Olha. Olha isso. Olha isso, rapaziada. Ah, dei um capa aqui. Pelo menos que eu pego em alguém, né? Deu outro peito. Esse cara aqui é imorrível. Ele não morre de jeito nenhum. Mano, é tipo, é três caras contra ele, ó. Agora ele morreu. O cara, pô, imortal. É que isso? Apoio aqui em outra partida novamente. Tá tendo um troca-troca frenético aqui. Olha um cara aqui já. Calma aí. Nossa, toma peito. Meu Deus do céu. Que sensibilidade delícia, tá? Mano, deixa eu ver. Tem um cara atrás daquela escada amarela. Vamos ver se ele vai tentar me dar capa. Vou tentar dar um backtrack esse aplicativo. Oxi. Ah, mano. Quer saber, rapaziada? Desisto. Esse aplicativo aqui deixou minha sense foi ruim, tá ligado? Eu vou fechar ele e vou apagar. E é isso, mano. Olha a diferença. Já voltei aqui. Já tô assistindo um jogo bem mais fluido, mano. Sem esse negócio de aplicativo. Você é louco. Tá rodando lisinho. Tem um cara ali na direita. Calma aí. Eu vou tentar ruxar atrás dessa Kombi aí. Se minha sense voltou, eu vou acertar um capão, hein? Deixa eu pular aqui. Calma. Aí. Voltou. Voltou, rapaziada. Agora sim voltou. Agora sim. Tem um round diferente aqui. Tem alguém ali no casarão. Olha lá, ó. Nossa, calma. Eu vou acertar. Acertei. Eu acho que ainda falta mais três, mano. Eu não sei onde os caras estão. Acabei encontrando mais um aqui no celeiro, ó. Atirando. Calma aí. Eita, matei agachando, hein? Vocês viram, rapaziada, agachadinho? Aquele aplicativo que fez a minha M500 ficar muito ruim. Então vamos ver agora sem aplicativo. Pneu primeiro. Ó, já grudou. Nossa, é muita diferença, rapaziada. Tipo, gruda muito, tá ligado? Ó, mais um ali, ó. Tá vendo? Gruda demais quando eu tô sem esses negócios de aplicativo aí. Porque minha sense padrão já é muito boa, entendeu? Ó, vou tentar dar uma ruxada. Ó o cara aqui. Nossa, é três caras eu ruxei, mano. Aí, calma aí. Nossa, pnei. Pnei de novo. Normal pinar uns tiros. Aí, deitei. Só falta esse carinha ali, mano. Tentar ruxar nele. Calma. Aí, pnei de novo. Ah, deitaram ele já, rapaziada. Mas vocês podem ver que a sense mudou completamente, mano. Fazia tempo que eu não entrava aqui nos gladiadores. Então, acabei entrando. Tem um cara aqui me ruxando. Ele é minha instaplay, viu? Ô, bicho é instaplay, rapaziada. Ó, tá ganhando o Jimmy de 2x1. Calma, amor. Ele é instaplay. Aí, agora empatei o jogo, né? É, tem que dar uma empatada, né, mano? Perderam, mas não vai. Peguei logo aqui uma Spice 12, meu amigo. Essa arma aqui é roubada, tá? Cadê ele? Um instaplay. Ele vai me ruxar. Ele é movimentâneo. Olha aqui, ó. Aí. Pnei muito. Toma capa. Agora sim, acertei um capa vermelho. Finalmente, mano. Já tava ficando louco da cabeça. Mais uma vez, contra esse instaplay. O menino é bom. Tem que assumir. O menino joga bem. Ó, ele já tá com a nossa bombinha. Calma, amor. Chamei, tem um viradão. Eita. Acertei ainda essa bala, hein? Eu achei que eu não ia acertar, porque eu achei que ele ia dar outra volta no caixote, né? Mas, acertei. Último round aqui. Tá 4x2 pra mim já. Consegui virar o jogo. Deixa eu colocar aqui esse gelo. Eita, errei todo rude aqui. Vamos ver se ele vai pular aqui na esquerda? Não, pulou pra trás. Hum, esportinho. Garoto esportinho. Dei um peitão nele. Aê, consegui matar ele ainda. Opa, pessoal. Então, só pra dar um contexto no vídeo. Eu testei esse aplicativo, mas no fim das contas, ele deixou minha sense ruim e meu celular com a queda de FPS tremenda, como vocês poderam reparar. Eu vou seguir testando outros aplicativos em breve, mas espero que eu encontre algum que, tipo, não seja ilegal. Mas tenha uma boa otimização, pelo menos. Aplicativos de otimizações são muito bons e alguns realmente funcionam, mas aplicativos de hack, na sua maioria das vezes, são enganosos. Como eu dito antes, eu não recomendo que vocês usem esse tipo de aplicativo, porque pode dar banho na sua conta ou alguma coisa do tipo. Eu queria agradecer todos vocês que assistiram o vídeo até essa parte. Vocês são incríveis, tá? E é isso, mano. Vou ter que ir nessa agora. Eu vou tirar a calça e a fio dental que eu estava usando. Tamo junto. Eu vou tirar a calça e a fio dental que eu estava usando.